Bom, meu nome é Claudinez Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico arquidu há 24 anos, comecei em 1996. Eu gosto muito de artes marciais, tinha praticado algumas artes marciais anteriormente, o full contact, o boxe, mas machucava muito fisicamente. Então eu estava à procura de uma arte marcial que ajudasse o treino diário, mas que não machucasse tanto o corpo, não se tivesse uma combinação entre o aprendizado marcial e também uma questão filosófica. Foi assim que eu cheguei no Aikido. O Aikido ajudou a dar continuidade na minha vida. Eu sempre fiz muitas atividades e durante pouco tempo. O Aikido me ensinou muito a disciplina, você ter lealdade a uma ideia. E esse ensinamento, sem dúvida, refletiu na minha vida. Me ensinou a ter lealdade a uma ideia, me ensinou a ter disciplina para completar e seguir projetos longos, para conceber a ideia de que um caminho é muito longo e precisa ser perseverado. Então o Aikido me ajudou muito particularmente a não desistir de muitas coisas. Então eu acho que é um aspecto muito relevante para mim. O Instituto Takemutsu, eu acho que tem alguns aspectos. O primeiro aspecto é o dojo, o lugar de treinamento espiritual e físico, para a gente progredir e melhorar como ser humano. E o outro aspecto é a gente ter isso como uma extensão da nossa família. Um lugar onde você pode aprender, pode errar com segurança e com certeza melhorar. Bom, todo aquele que busca o esporte no sentido físico, né? Todo aquele que busca uma evolução humana no sentido de compreender como funciona o seu dia a dia e como isso pode ajudar você a melhorar como pessoa, Eu acho que deve dar uma chance para o Aikido. O Aikido é uma ferramenta excelente que pode transformar a vida dessas pessoas e pode ajudar essas pessoas a acharem e desvendar o real funcionamento de desejos profundos que eles têm. Te ajudar a vencer seu medo, te ajudar a ficar mais forte, te ajudar a ter mais equilíbrio e tranquilidade, te ajudar a ter mais saúde física. Então, todas aquelas pessoas que têm interesse em ser seres humanos melhores, eu recomendaria que desse uma chance ao Aikido. 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 Aikido.